Você tem idoso em casa? Você tem alguém que necessita de cuidados especiais? Que essa pessoa precisa muitas vezes te acionar de forma de emergência? Em outras formas, nem tanto de emergência, mas você precisa prestar algum auxílio? Neste vídeo eu vou te mostrar um dispositivo de casa inteligente que pode garantir essa segurança, esse conforto para você e para aquela pessoa que depende de você. Neste vídeo eu vou te mostrar um dispositivo de casa inteligente Eu vim te apresentar esse sistema de SOS É um botão de pânico, um botão de socorro que a gente pode fazer na nossa casa inteligente Vamos abrir aqui rapidamente Isso daqui Então um idoso, uma pessoa que precisa de cuidados especiais vai colocar no braço e qualquer coisa que ela precisar Ela tem esse botãozinho aqui, basta ela pressionar esse botão que vai desencadear diversas automações na sua casa Por exemplo, fazer com que toque uma sirene toda vez que alguém pressiona esse botão Fazer com que ligue uma lâmpada ou desligue uma lâmpada Ele funciona na tecnologia Zigbee, ele não é reconhecido por nenhuma das Alexas Ele encontra dentro do Echo 4, que tem um ramp Zigbee integrado, esse dispositivo Mas quando ele é adicionado diretamente na Alexa Echo 4, ele não faz nenhuma função Ou seja, é totalmente ineficiente por não gerar nenhuma ação Outra coisa bem interessante, por ser tecnologia Zigbee O tempo de bateria é bastante considerável Você consegue verificar esse nível de bateria lá no aplicativo Smart Life E ainda, ele funciona na plataforma Tuya Vamos verificar as funções dele lá no Smart Life Acessando ele aqui dentro do Smart Life, a gente tem a opção de histórico A gente consegue verificar toda vez que o SOS foi acionado Toda vez que alguém precisou de um socorro imediato Temos ainda a opção de link inteligente O que é esse link inteligente? É a criação de uma automação através deste sensor Ou seja, como eu te falei, eu posso fazer com que uma luz ligue Posso fazer com que uma sirene toque toda vez que esse botão é pressionado Eu posso fazer ainda que abra as cortinas Posso fazer com que feche o sistema de gás, que ative alguma câmera Eu posso fazer diversas automações com os dispositivos instalados dentro do Smart Life E aqui em configurações temos o nível de bateria e algumas funções Por exemplo, notificação de bateria fraca Sistema SOS ativado Ou seja, se a pessoa pressionou aqui Vai chegar uma notificação no celular Perceba aqui, no meu celular já apareceu Olha só, vou apertar aqui e vai aparecer no meu celular É instantâneo Observe Ó É instantâneo É menos de um segundo O tempo de resposta deste sensor para a notificação no seu celular Além da notificação que toda vez eu pressiono esse botão Chega no meu celular Essa notificação, via de regra, eu preciso que meu celular esteja conectado na internet Mas existe um plano de SMS Ou seja, toda vez que alguém aciona o botão do pânico O botão de socorro Vai chegar uma mensagem de texto no seu celular Porém, este serviço é pago E esse plano vai depender da sua necessidade ou não Em resumo, este botão de pânico, este botão de SOS Pode salvar muitas vidas Pode garantir uma segurança a mais para o seu familiar E você que tem estabelecimento comercial Que tal adicionar esse dispositivo para os seus funcionários? Toda vez que esse botão for acionado Chegará uma notificação imediata no seu celular, no seu tablet E assim, você irá visualizar de forma imediata as câmeras E verificará a necessidade de chamar os guerreiros agentes da lei Para combater a criminalidade Gostou dessa dica? Me diga se este produto é interessante Se você tem uma pessoa idosa E você necessita de ter um dispositivo como este Qualquer dúvida, acesse a descrição neste vídeo Que estará tudo lá O link para a compra, onde eu comprei E demais informações sobre este dispositivo E informações para o canal Lembrando que no final deste vídeo Segue mais dois vídeos Para te ajudar com conhecimento e aprendizagem E a gente se encontra neles Até logo!